Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito bom, porque eu estou super contente por fazer, basicamente. Hoje vamos falar sobre a Conspiracy Palette, a paleta que o Shane Dawson e o Jeffree Star lançaram dia 1 de novembro. Eu tive a sorte de ter uma amiga que me comprou a paleta, porque na altura em que ela foi lançada, eu estava dentro de um avião e ela comprou-me e eu estou eternamente grata, e ela chegou hoje. Hoje literalmente há coisa de nem meia dúzia de horas e eu não podia esperar para experimentar. E portanto hoje vamos sentar-nos aqui, eu vou experimentar a paleta nos meus olhos, claramente vocês já viram que eu tenho um olho de cada nação, mas eu queria experimentar um olho um bocadinho mais neutro. A parte de cima é super neutro, a parte de baixo deixei-me levar um bocadinho pela cor, mas vocês podem obviamente tirar esta parte de baixo e fica um olho super neutro. E aqui brinquei um bocadinho mais com a cor. Portanto, temos aqui então dois looks sugestão que eu fiz assim de repente, de cabeça, sem pensar muito. E vamos experimentar a paleta, ver se vale a pena ou não. Esta paleta vale, se não estou em erro, 54 euros no Beauty Bay. Não se paga alfândegas, não há problemas nenhum desses. E sem mais demoras, vamos então passar ao início do vídeo onde testamos estas sombras nos meus olhos. Ora então, vamos começar. Eu estou tão entesiasmada que eu não tenho palavras. Bem, vou-vos mostrar desde o início então. Bem, assim a caixa, diz Conspiracy, tem esta ilusão óptica deles assim. E faz-se, portanto, assim. Sai como se fosse uma manga. E cá está ela, a nossa Conspiracy. Então, cá está a Conspiracy. Tem o SD de Shane Dawson e tem aqui a estrelinha. A estrelinha? Exato, a estrelinha de Jeffree Star. Eu vou aproximar para vocês verem. A estrelinha de Jeffree Star, a cor de rosa. É absolutamente maravilhosa. Tem aqui aquelas coisinhas de abrir um baú, não é? Que eu não sei como é que isto se chama, mas muito bem. E atrás é assim. Diz que é cruelty free. E também sabemos que é vegan, apesar de eu não estar a encontrar onde é que está. Mas sabemos que é vegan e cruelty free e diz atrás. Atenção. Portanto, isto vem em inglês, mas diz. Atenção. Cheese dust. Portanto, o tom. Cheese dust. Sleep paralysis. Food videos. My pills. Trisha. Not a fact. Flaming hot. Pigments. Are not intended for use around the immediate eye area. Ou seja, estas sombras que eles dizem aqui devem ser aquelas sombras que não devem ser. Portanto, devem ser, creio eu, que devem ser mais pigmentadas ou partículas glitter. Não sei ao certo, mas supostamente não se deve usar assim tão perto do olho. Nos olhos, obviamente, mas não mesmo junto da linha das pestanas inferiores ou exteriores. Inferiores ou superiores, digo. Não sei ao certo. Por acaso, não sabia que isto vinha aqui. Estou a ver agora. Já agora vou aproximar para vocês verem. Está aqui. Portanto, diz isto. De qualquer das formas, eu vou experimentar. A meu risco, o que máximo que pode acontecer, acho eu, é eu ficar com esta zona tingida, com cor, por ser um pigmento tão intenso. Bem, vou abrir a paleta para vocês verem. Já abri então estas coisinhas. Temos, obviamente, o espelho que eu queria não aparecesse para vocês não verem o reflexo da minha casa. Mas, então, temos aqui as cores. Acabei de pôr o dedo numa cor sem querer. Cá estão as cores. Assim, bem de perto, para vocês conseguirem ver a intensidade de todas elas, com os seus nomes. E, se calhar, vou antes virar ao contrário, para vocês verem a coisa de maneira mais fácil. Pronto. Cá está. Então, aqui temos as nossas cores. Tenho a certeza que a maior parte das pessoas que viu a série do Jeffrey Couchen Dosson, já conhece a paleta. Quem não viu esta paleta icónica, na minha opinião, é uma paleta que o YouTuber Jeffrey Starr e o YouTuber Shane Dosson criaram durante este ano inteiro que se passou e fizeram uma série muito falada no YouTube do Shane. E, para quem nunca ouviu falar desta série, desta paleta, desta coleção, aconselho de irem, obviamente, ao canal do Shane. Quem conhece já sabe o que é que vem aqui dentro. E hoje vamos testar, então... Mostramos o espelho. Vamos testar, então, esta paleta maravilhosa pela primeira vez nas minhas pálpebras. De um lado, eu acho que vou fazer, portanto, um look mais neutro, digamos assim, mais usável. Se calhar vou-me desviar do meu caminho a meio. Mas eu vou tentar fazer, então, se calhar, deste lado um olho mais neutro e deste lado um olho mais colorido. E vamos experimentar, basicamente, no final eu se calhar vou fazer swatches. Vou começar por o olho mais suave e vou pôr a cor Root Beer, que é este aqui, este castanho neutro, na minha arcada. Este espelho é maravilhoso, mas é um bocado grande. Mas eu vou usar o espelho. Honestamente, why not? Vou usar o espelho e vou pegar num pincel daqueles fofinhos de arcada e vou pôr esta sombra na minha arcada. Ok, definitivamente esta paleta é muito grande para eu fazer o look. Vou-vos tapar aqui à frente, portanto, se calhar vou só usar este meu espelhinho pequenino da Chanel. Vou pôr, então, esta Root Beer na minha arcada. Super pigmentada, mas não é aquele pigmento que imediatamente mancha o olho. Muito fácil de espalhar. Adoro. Não tenho grande termo de comparação comparativamente às outras paletas do Jeffree Star, porque eu não tenho nenhuma de olhos. Tenho vários produtos do Jeffree Star para rosto. Paletas de olhos não tenho nenhuma. Mas pronto. Agora, para transicionar, portanto, da sombra da arcada até cá acima à sobrancelha, vou utilizar a sombra um bocadinho mais clara, mesmo ao lado. Portanto, eu usei a Root Beer. Vou usar a Tenacone, que é um bocadinho mais clara. Eu vou fazer a transição, também com um pincel muito fofinho, fazer a transição desta mais escura até cá acima. Devo dizer que a Tenacone tem um bocadinho de fallout, kickback. Sabem quando vocês põem o pincel no pó e o pó começa logo a levantar? Esta faz um bocado isso. Bem, pronto. A Dye Outro Beer, eu não senti que fizesse tanto. Esta está a fazer um bocado. Vou usar... Nem sei o que é que eu quero usar. Olhem, acho que vou usar esta Spiraling, esta aqui de baixo. Assim, um castanho acinzentado mais escuro. Eu não percebo muito bem que cor é esta, mas deixem-me lá fazer swatch, só para ver. É tipo um castanho acinzentado escuro, super pigmentado. Eu tenho um certo brilho, mas it's fine. Vou com um pincel de precisão, vou pôr esta sombra no meu canto externo, aqui. Meu Deus, que pigmento! Adoro, é tão intensa, tão bonita. Agora, por toda a pálpera, isto... Ok, devo dizer que a Spiraling também deixou cair um bocadinho de pó. Estão a ver aqui? Ficou com um bocadinho de pó na própria da paleta. Acho que eu usei até agora foi a Spiraling, a Dye Outro Beer, a Tenacone, estão a ver. Todas têm um bocadinho de kickback, mas nada chocante. Já vi coisas muito piores e, sinceramente, para a intensidade de pigmento que elas têm, é desesperar, ok? Para a arcada toda, portanto, a sombra que vai ser do início da minha arcada até ligar com este canto externo que eu pus, vou usar este... Eu não sei bem que cor é que isto é, que é Just A Theory. É esta aqui, que é um champanhe metalizado maravilhoso, que eu literalmente só pusei no meu dedo e fiquei com o dedo com imenso pigmento e isto estica, estica, estica. Está aqui na minha mão. Acho isto maravilhoso. Isto é o look mais simples de dia a dia, com tons neutros de sempre. Portanto, vamos pôr a Just A Theory em toda a pálpebra. Agora, por fim, vou só usar o preto, o My Rides Here, que é este preto aqui, e vou fazer quase como um eyeliner, mas com sombra, porque eu como vou aplicar pestanas falsas, porque, sinceramente, esta paleta pede pestanas falsas, honestamente. E, portanto, como eu vou aplicar pestanas falsas, eu quero pôr um bocadinho de... Não eyeliner, mas quero fazer um género de... Escurçar um bocadinho a minha zona das pestanas, só para que depois seja também mais fácil esconder a banda das pestanas postiças. Vou desenhar um eyeliner, mas com sombra. Pronto, tive que varrer aqui um bocadinho debaixo dos olhos, porque o preto teve um bocadinho de queda, mas, tal como todas as outras tiveram queda até agora, super fácil de varrer. Eu, honestamente, se quisesse manter isto o mais neutro possível, eu recriaria exatamente o que fiz em cima, em baixo. Portanto, punha a sombra do canto externo no canto externo, em baixo, e punha a sombra metalizada aqui nesta zona e ficava o look mais neutro, castanho, perfeito de sempre. No entanto, eu acho que quero apimentar aqui um bocadinho a coisa. Não vou às cores, nem ao nem nada, eu vou deixar isso para o outro olho, mas vou apimentar aqui um bocadinho a coisa. Então, vou pôr muito junto das minhas pestanas. Primeiro, vou delinhar a minha linha de água com um lápis nudo. Vou usar o da Rimmel, o Scandalize, e vou pôr aqui na minha linha de água, só para abrir um bocadinho mais o meu olho. E vou pôr o vermelho, que é o Flaming Hot. Estão a ver? O preto teve um bocadinho de queda. O Flaming Hot vou pôr mesmo muito junto das pestanas inferiores, e vou esbater com este alaranjado, que é o Cheese Dust. Vou pôr, pronto, vou fazer uma transição e vocês vão ver perfeitamente o que é que eu estou a fazer, e depois vou aplicar muita máscara de pestanas e pestanas postiças e passamos para o outro olho. Ok, enquanto a minha pestana seca, vou só adicionar uns detalhes extras aqui neste olho. Vou, com um pincel de lápis, aplicar uma cor de início de olho, que vai ser o Ranch, que é este branco metalizado aqui, e vai ser o meu tom de iluminar, o canto interno, e vou aplicar também um bocadinho na arcada da sobrancelha. Isto é, um olho neutro com uma parte de baixo que é, ups, deixei-me levar pela cor, mas, como vos disse, podem só fazer, portanto, seguir o lado de cima, obviamente se quiserem um olho super neutro, eu deixei-me claramente levar em baixo pelas sombras mais coloridas, mas é só um pop of color, não é um olho todo colorido, mas se quiserem que seja o olho neutro mais fácil de sempre, fazem a parte de cima, por exemplo, e em baixo, no canto externo do olho, põem a sombra do canto externo cá em cima, e aqui põem, pronto, o início, e aqui põem a metalizada da pálpebra toda, e depois, se quiserem, até esbatem com um bocadinho do castanho da arcada. Se quiserem um pop de cor, esta é a minha sugestão. Agora, vamos passar ao outro olho, em que eu vou brincar um bocadinho mais com a cor, e vamos lá ver o que é que sai daqui, eu não sei, eu vou-me deixar levar pela coisa. Acho que, com um pincel fofinho, vou aplicar, acho que vou aplicar a cor Pigment, o rosa, exatamente. Este rosa, aqui, o Pigment, vou aplicar na arcada, e depois, para esbater, portanto, tal como fiz com o Root Beer e com a Tynacorn, para esbater do rosa mais intenso da arcada, cá para cima, vou aplicar o My Pills, que é um rosinha mais clarinho, mais pastel. Agora, com um pincel mais de precisão, no canto externo do olho, vou, no canto externo e na arcada, na zona mais dentro, vou utilizar este roxo escuro, que é o Not Effect, e vou pôr com precisão, canto externo e um bocadinho na arcada. Ora, aqui, na zona do meio, vou aplicar a sombra metalizada rosa, a Trisha, e mesmo no canto externo, portanto, vamos quase dividir o nosso olho em três, portanto, canto externo tem o roxo escuro, que é o Not Effect, no meio vamos ter a Trisha, e no canto, quase a ir para o canto interno, e se calhar não vou fazer assim. Não, mudei de ideias. Vou fazer tudo isto, a Trisha, e depois no canto interno vou pôr um pop com o amarelo, que é o Not Effect, não, Not Effect não é, é o Food Videos, portanto, em toda a pálpebra, vocês vão perceber o que é que eu estou a fazer, em toda a pálpebra vou pôr a Trisha, e depois só no canto interno, para um pop de neão, vou pôr a Food Videos. Mais uma vez, vou fazer como a outra sombra, porque isto é metalizado, vou pôr a maior parte com o dedo, e depois vou aperfeiçoar, portanto, os cantos com um pincel. Esta sombra é amazing! Antes de passar para o pop de amarelo aqui em baixo, vou fazer exatamente o mesmo cá em baixo, portanto, até acho que vou complementar este look com um lápis cor-de-rosa de Colourpop, só para passar para o nível seguinte, é exatamente um rosa vibrante, tal como estas sombras, vou pôr na minha linha d'água. E agora vou fazer exatamente o mesmo em baixo, vou usar a cor mais escura aqui no canto externo, e ligar com este aqui, vou usar a Trisha nesta parte mais interna, e depois vou pôr o pop de amarelo no canto interno, e vai ser isto o nosso look. Vou pôr um bocadinho do pigmento que está na nossa arcada lá em cima, e vou pôr aqui um bocadinho em baixo, para unir as cores todas muito bem. Ok, por fim, vou pegar no preto, e vou fazer o mesmo, exatamente o que fiz no outro olho, vou quase que desenhar um eyeliner com sombra, e vou pôr também um bocadinho de preto aqui, só no canto externo, muito junto às costanas, para dar alguma intensidade, só assim, um uniquinho de nada. Só para lhes dar alguma definição, fazer exatamente o mesmo em cima com o preto, e vou aplicar muita máscara de pestanas, e pestanas falsas, e vai ser este o nosso look. E pronto, é este o vídeo, espero que tenham gostado, como já devem ter percebido pelo decorrer do vídeo, eu estou a meia paleta, estou completamente apaixonada, e acho que vale todos os cêntimos. Encomendei do Beauty Bay, não houve problemas com a alfândega, porque vem do Beauty Bay e é do UK, e sinceramente acho que vale todos os cêntimos, porque estamos a falar de... Quantas sombras? Nem sei quantas sombras é que isto traz. 18 sombras de alta qualidade, e temos uma seleção de cores muito única. E honestamente, obviamente que as duas filas de baixo, são filas com cores mais intensas, mas temos, obviamente, uma pessoa que quer um pouco de cor e um pouco de neutros, temos um pouco de tudo, porque toda esta fila, se vocês eliminarem estas de cima, toda esta fila são apenas cores neutras. As duas outras são cores mais intensas, mais coloridas, mais vibrantes, no entanto, acho que temos aqui um bocadinho de... um bocadinho de tudo, um bocadinho do mais neutro, um bocadinho do mais colorido, um bocadinho do mais diferente, e acho que há escolhas para toda a gente, a qualidade é ótima. Se vocês não se importam de pagar um bocadinho mais por uma paleta que não só está super na moda no momento, mas que tem qualidade e cores boas, e é fácil de usar, acho que vale super, super a pena. Estou muito contente. Obviamente que estes são apenas dois looks que eu fiz agora, assim, de momento, sem querer, mas vou continuar a fazer. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo com mais looks com esta paleta, no entanto, para quem queria saber se vale a pena ou não, obviamente que isto só vai voltar a haver em 2020 agora, mas para quem ficou com o bichinho atrás da orelha, para mim, é um sim gigantesco, acho maravilhosa, o pecadinho é super giro, ok, é um bocadinho grande, mas é toda uma experiência, a performance das cores é ótima, a qualidade também, a própria seleção de cores, e eu estou super fansace, adorei, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram dos looks, digam aí embaixo nos comentários, se não gostaram, não faz mal, vamos fazer coisas diferentes, sem dúvida, e digam-me qual é que foi o vosso favorito, e obviamente se fariam este, sem o pop de cor ou não, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.